Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou lá dar um pouco de comida para o gado e eu vou prender eles, né, porque a gente vamos levar eles para um outro pasto ali que a gente conseguiu e o rapaz já vim trazer o caminhão aí para embarcar ele. Vou mostrar para vocês até onde que a gente leva lá o gado porque aqui já está muito batido demais, né? Estou esperando o pessoal aí vir. Vou prender eles enquanto não chega a gente porque eles estão acostumados comigo, né? E se eu deixar para prender ele quando o pessoal estiver aí pode ser que eles não entrem no curral e vai dar um pouco de trabalho, né? É isso aí pessoal, hoje frio mas se eu bastante nublado assim é com serração, né? Sinal de que o sol vai esquentar bastante já já e é isso daí pessoal. Vamos para o vídeo aí, vamos mostrar para vocês aí um pouquinho do nosso trabalho aqui na roça aqui, que não para, né? Que a luta é grande, a batalha é constante. A gente não tem aquela de de dizer hoje, eu não tenho o que fazer. Hoje você pode até ficar sem fazer nada, mas de ter o que fazer na roça sempre tem, né? Olha lá o gado, o gado está lá em cima, lá ó. Está vendo eles estão lá em cima, lá ó, aquele cantinho ali? O gado está lá em cima, lá ó, aquele cantinho ali? O gado está lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima! E olha só, tá vendo ali, as onvilhas, tá o touro também, Lado, que assim, é fecheço, dá um gado, As novilhas aqui Ó Isso aí Depois a gente volta aí com mais Então pessoal, voltando aqui Como eu tinha falado pra vocês que nós vamos Transferir o gado desse pasto Pra um outro ali Agora nós vamos marcar ele, tá aqui a marca Do rapaz aqui, ó Vou marcar ele pra levar lá Pra esse pasto de lá e fica tudo Registradinho, tudo certo Como tem de ser, né Acompanha aí, depois eu mostro pra vocês lá o outro pasto Aqui os companheiros Aqui os boiadeiros, verdadeiros Esses daqui, ó O outro ali já amarrando Olha aí Dá um tchau aí, rapazinho Tchau Todo mundo lidando com o gado O companheiro aí, ó Coloca ele na capa, já, já Aí, ó Olha aí, pessoal A marca do rapaz aqui, ó Tá pegando? Tá Olha aqui Olha aí a marca dele aí, ó O gado tudo registradinho Aqui o touro também, ó Isso aí, pessoal Já a gente tá soltando ele no pasto lá Aí, ó Aí, pessoal Passa um lepsidazinho em cima aí Pra evitar de De ficar ferido, né E aí Vamos tocar pra lá Tem alguma na corda, né Só essa aí E essa aqui tá sentada E aí, pessoal Eu tô meio enrolado hoje Porque eu tô acostumado Com a minha mulher filmando E hoje é eu que tô filmando Mas dê um paciência vocês aí Olha aí, pessoal Aqui é um campinho Que tem perto da minha casa Isso aqui é uma vilinha Tá vendo, ó Tem Tem uma vilinha Tem um mercadinho aqui, ó Ó o rapazinho ali O meu amiguinho ali, ó Dá um tchau aí pra nós, hein Aí Aí os meninos ali Brincando ali, né Brincando Dá um tchau aí pro cara Nós vira aqui É duas estradas que tem aqui Sentido Onde eu vim é o rodeio Lado pra cá O lado é Natel Aqui, ó Turma trabalhando aqui Turma trabalhando aí Esperar ali o Turma vir Olha aí, pessoal Isso aqui é um barracão De embalar banana Tá vendo, ó Turma embalar banana Ou o tanto de banana Que tem aqui atrás Aqui, ó Que eu peguei aí, ó Aqui dentro do carro já Depois eu mostro pra vocês melhor E aqui, ó Estrada aqui, ó Bananal De um lado e do outro aqui, pessoal É bananal De um lado e do outro Vou mostrar pra vocês Uma ponte Que tem ali A coisa mais linda De se ver, viu Olha aqui, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês Essa ponte aqui, ó Pra vocês terem uma ideia De como que ela é interessante Essa ponte aqui, viu Vou mostrar aqui, ó Ó Olha aqui, pessoal Olha aqui o tanto de banana Que eu peguei O bananal Aquele barracão ali Que eu mostrei pra vocês ali Refúgio Olha aqui, pessoal Olha o rio E olha a altura Que é essa ponte aqui Pra vocês terem uma ideia, pessoal Acho que dá aí Em torno dos 12 metros De altura Tranquilo, tranquilo Olha o riozão aqui Esse é o rio conhecido Como Rio Guaraú Aqui, ó É uma ponte feita Ela é bem estreita Só passa um carro por vez Porém, cara É um trabalho maravilhoso Que eu vi Que a turma fizeram Nessa ponte aqui O ser humano Quando quer fazer bem feito Ele faz É uma coisa que Olha Isso aí O resto de ponte É antiga, tá vendo Aí alguém se interessou De fazer uma ponte Realmente pra durar Pra fazer a diferença E tá aqui, ó A ponte aqui Ela dá em torno de Uns 25 a 30 Dá uns 30 metros de ponte Dá uns 30 metros de ponte Mas é algo Extremamente potente É algo Extremamente resistente Entendeu? Aí, ó Então o rio Ele não é muito bom de peixe Ele é meio pobre de peixe, né? Mas A turma pesca muito Pega, roubava Curimba Traíra Esses peixes normal assim A turma pega muito aí Aí, pessoal Vou Tá ventando muito aqui Vou soltar esse cavalo Do rapaz aqui Que ele deixou preso Pediu pra me soltar Cavalo Cavalo bonito aqui Olha aí, pessoal O boi aí As unvidas já estão lá pra cima E o pasto que eles vão ficar agora Vai ser esse daqui, ó É um pasto grande Que o rapaz arrumou aqui Pra colocar o Deixar eles aqui E se Deus quiser vai Conseguir recuperar aquele de lá Que tava bem judiadão, né? Tá aí o boi Tá ainda ali, ó Deu uma olhadinha pra trás Como disse Obrigado pelo pasto Que você me deu É isso aí, pessoal Deixa eu fechar essa porteira aqui Amarrar Olha aí, pessoal O gado já tá no pasto aí, né? O nosso companheiro aí Conhece o nome mesmo? Alexandre Alexandre O seu? O pai e filha Pessoal Lida com o gado aqui Vocês veem que aqui no Vale do Ribeiro Não é só banana Também tem boi Fiquem com Deus Todos vocês aí, pessoal O vídeo de hoje foi esse daí Eu espero que vocês tenham gostado Que Deus abençoe Muito obrigado a todos Dá um like aí pra nós Fica com Deus, pessoal Fica com Deus